Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Rabu Hotel, quer dizer, H1Z1 galera e vamos ver no que vai dar, cara. Eu tinha nascido em I8, I7, que é perto da igreja, mais ou menos, e buba, e eu fui minimizar pra ligar o programa de gravação, na hora que eu voltei, o que aconteceu? Morrei pro zumbi, puta que pariu, cara. Tava um lugar tão bom, mas eu nasci em um lugar melhor ainda, tô em G5, G5 pra quem não sabe, fica em Avern Highway, mais ou menos, próxima a Cranberry e próxima a buba, mas a gente vai pra Pleasant-Volet, a gente vai pra Pleasant-Volet e vamos ver o que vai dar. No começo eu vou parar nessas casas aqui na estrada e ver se encontra alguma coisa, tem uma formiga andando no meu monitor, sai formiga. Cara, tem bastante tempo que eu não gravo o vídeo H1Z1, quase uma semana ou mais, por quê? Vou explicar pra vocês. Cara, muita gente já sabe que acompanha as lives, já tá ligado que eu tô trabalhando, então eu entrei num trabalho, que é meio que um trabalho temporário, mas ele pode ser estendido, que é pra juntar verba pro canal, tá ligado? Eu quero trazer mais dinheiro pra poder comprar um computador. Olha quantos pinhos, meu Deus do céu, Jesus do céu! O que que fizeram nesse servidor? Estragaram! Estrada, não, aqui não passa carro. E como eu tava falando, cara, eu vou trazer pro canal, quero trazer pro canal em breve, daqui a alguns meses, se tudo der certo, um PC melhor, uma placa de captura pra poder rodar os jogos em melhor qualidade, definição e rodar melhores lives também pra galera. Tudo isso pra ter um conteúdo de melhor qualidade pra gente. Opa, tem um cara aqui. Hello! É BR? Não sei, na dúvida eu falo BR, porque tem muito BR jogando. Eu tô no servidor do Abomination, galera. E aqui costuma ter muito BR também jogando, assim como no Another Day. Não tenho uma stashet. Ó, passou um player ali. Cara, não consigo... Ali, player. Mais um player. É duelo? É machete? Do you wanna fight? What? Hey, BR? Oh, oh! Yeah, vamos lutar, bitch! Oh, bitch! Vamos, bitch! Vamos, bitch! Vamos, bitch, bitch! Bitch, bitch! Vamos aqui, bitch! Vamos lá! Vamos, bitch! Wow! Wow, Avram! Esses caras são foda, esses Avram são foda, velho. Puta que parou, ele amassado todo mundo. Vamos, bitch, bitch! Eles tão sempre dominando essa porra aqui. Vamos, bitch! Ah, let's talk like friends. Come on, come on, come on, baby. Oh, you bitch, boy. You bitch! Esse cara tenta me atirar ou me atirar? Oh, os caras tem mais gringos aqui. Meu Deus do céu, gringos pra caralho. Os caras não querem tirar a bala na gente, né? Ai, meu Deus do céu! Get out of here! Leave me alone. Oh, meu Deus do céu, que porra é essa? Freaking Molotov! Olha isso, cara! O efeito Molotov tá muito bom! Kill the guy on the roof. What the fuck are doing, gringues? Caralho, é muita treta aqui, man. Come on, paz! 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 Jesus Christ! Help me! Come here, man. I'm gonna help you. Come here, Maskman. Oh, é você, Abram. Ok. Caralho, velho. Olha essa porra. Olha o Spider aqui, caramba! Meu Deus do céu pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Ainda bem que o fogo não pega na gente. Tipo, a gente tá passando aqui correndo. O que tá acontecendo? É uma zona de guerra. Caralho, é muita treta junto, cara. Oh! Oh, 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 oh! O cara tá dando uma machetada. Machetada! 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 Deixa eu correr pra cá, o cara pegando fogo! Não! Por que? 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 Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não sei, Averin, é ruim. O que está acontecendo? Pai que por que? Por que? Por que? Pai que por que? Pai que por que? Averin, ah! Por que? Cookie Monster, você é australiano? Meu Deus do céu Oh meu Deus, os caras estão tirando o inimigo de a flecha e os caras estão com arma Deixa eu dar uma volta aqui Ah, bro, filhas da mãe Ah, mano Eu sabia que ele ia matar de 12, safado Come on, mano Pusse Pusse Armei Esses caras estão dominando essa parte há muito tempo Eu nem lembrava aqui na Abomination Não sei se era na Abomination ou na Nordade Era um dos servidores, eles sempre entravam aqui e estavam dominando Nasci em 9 e mais ou menos estava antes, cara Que bom, que bom Vamos para a igreja de Chessence rezar um pouco Porque a gente está Em maus caminhos Vamos achar o caminho do bem No 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 caminho do bem Cara, eu não sei mais o que é cidade e o que é cidade de base Tipo isso aqui, olha É base pra caralho Uma em cima da outra eu vi andando pra cá Achando que era aquelas bases de Pô, de gasolina E não É base de play É tipo base enorme, tá ligado? É quase o tamanho da cidade Daqui a pouco Os jogadores podem fazer uma base Uma ajuda a outra e formar uma cidade Vou chamar Dar o nome que vocês quiserem Tipo Green Gay Land Ou Green Gay Valley Ou Presidente Voler Presidente Voler Pera, onde é que eu estou, cara? E nove na estrada Ok Eu vim de lá Provavelmente Então eu tenho que seguir pra direita É isso? Eu não lembro agora Essa neblina Foderosa Hello Não sei se tem ninguém ali Tô gritando pra caralho Hello Não sei se tem alguém me ouvindo Mas a gente não importa Eu tô correndo pra cá Next Próxima saída Comida que tá falando aqui Só vou descobrir Andando Se eu tô no caminho certo Da igreja Ou eu estou indo para o sul, cara Provavelmente eu tô indo para o sul Tem um player ali na frente Caralho Deixa eu ver Tomara que o cara não tenha mais uma arma pra matar Hello 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 Hono Wow Eu também Apigou Tric, China No. 1 Ok, mano Vambora Tô seguindo esse cara Eu vim pro lugar errado, tô indo para o H9 Na verdade, eu tô aqui Eu tenho que fazer essa curva aqui, subir Deus, pick Não sei se esse cara fala Deus, pick, pick, pick Olha a dancinha do cara, velho Como é que ele faz essa dança Qual o comando Que comando bizarro A gente só encontra bizarrice no agarrão Pera aí, você não mora nessa base não, né Você não mora aqui, né Não, provavelmente não Vamos, mano Vambora, let's go O que esse cara quer fazer, cara Quer bater na porra da parede Vambora, vamos pra cá Opa, opa Vocês viram uma lanterna ali? Ou foi impressão minha Foi o dia nascendo, sei lá, cara Só sei que essas bases aqui Me enganam pra caramba de longe Eu acho que a cidade não é cidade Tipo, parada bizarra, tá ligado E esse player aqui, cara Que eu não falo Hey, mano Dança de novo 1, 2, 1, 2, 3, agora A dancinha do gringuei A dancinha do gringuei A dancinha do gringuei Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, yeah Macarena 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 Olha o teu corpo, Macarena Macarena Nossa, Macarena Vamo, let's go É a Macarena Do H11 Ah, já sei onde que eu tô Aquela ali é a parte da curva Aqui entre o H9 E 9, quer dizer E Essa Greenhorn Rolled Maggi Rolled Maggi Rolled Fala como se estivesse cagando Tá ligado Bom, deixa eu correr pra lá Vou tentar achar alguma coisa Esse gringue parece gente fina Mas não fala Ele só sabe dançar Pra que falar Se você sabe dançar Se eu soubesse dançar Eu não falaria Eu ficaria só dançando Provavelmente Há uma pessoa que dança E não fala E que grava vídeo do H11 E outros jogos O que tem que fazer? Já sei Dança com o microfone Não, melhor não Melhor que você tá falando Porque se eu dançar e falar Vai dar merda Vai dar merda Come on, Twig Come on, come on, come on, baby Come on, come on, baby Come on, come on, baby Come on, come on, come on, come on Ah, 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 ah Deixa ele bravo Ok, ok, ok Oh, reckless ace Oh, meu Deus Deixa eu ir de play Nessa porra O que tá acontecendo aqui? Ei, dead? Sim, 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 sim Sim, sim, sim Fale, dead Matos morreu Eu não posso Falei três filhos Em vez Sim, não Eu quero Eu quero Eu quero A sua jacket A sua jacket A sua jacket A sua jacket Não, não, stop lying Todo mundo quer Isso não Sim, stop lying Bitch That's it Eu estou pedindo Eu eu pedi você pedindo O que vai fazer agora? Não, não, não Para esta porra Oh, meu Deus do céu O cara tá batendo em mim Puta que pariu Help me Deixa eu pegar Alguma porra nessa Caralho Isso é alguma coisa Não tem nada Você tem comida aqui Pega a comida Caramba Ah, é eu não Comida Ok Ok. Esses gringos aqui tão fazendo a festa. Agora é minha vez de pegar uma arma. Parti pra luta! Pegar uma arma e partir pra porrada. Isso, isso. Eu tô com um crowbar. Ok, eu só tive que colocar isso. Eu tenho um crowbar. Ok, eu dei-me o motivo de me matar. Vamos. Dê-me, dê-me a sua jacket. Dê-me a sua jacket. Eu só dei-me o motivo de me matar. Eu sou um crowbar. Todo mundo, sim. Rock seu corpo, Twig! Todo mundo... O cara dança com toda a música. Ok, Twig, vem aqui, mano. Vem aqui, Twig, mano. Não se misture com essa gentalha. Comece a dançar, comece a dançar. Ok, eu vou cantar. Baby, baby, baby. Eu não tenho nada de mim. Sim, Justin Bieber. Eu sou um grande fã. Eu amo Justin Bieber. Eu amo Justin Bieber. É muito bom. É muito bom. Sim, certo. Definitivamente alguém que conhece tem bom gosto musical. Ele é muito bom. Justin Bieber é o melhor cantor de todos os tempos. Sem sombra de dúvida. O que era minha vida antes de conhecer o Justin Bieber? Nada. O que era minha vida... O que é minha vida depois de conhecer o Justin Bieber? Nada também. Pior ainda. Cadê a porra dos caras, velho? Tinha um gringo aqui, ó. Ele falou... Olá, meu amigo! Oh, meu Deus! 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 Vamos falar, vamos falar. Eu só tenho... Vamos falar sobre Justin Bieber. Você quer falar sobre Justin Bieber? Não, não. Eu deveria te chamar de tecido por dizer o nome dele. Hahaha! O que eu quero falar sobre? C'mon. C'mon, C'mon, C'mon. O que eu quero falar sobre? Você não tem uma arma, não? Você tem uma arma? Sim. Oh, meu Deus! Não, por favor. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 eu sou amizade. Eu estou aqui. Eu sou amigável, então não me pegue. Eu estou aqui. Eu vou parar esses gringos aqui na pôrrada. Ninguém tem armas, certo? Eu tenho minha pistola e estou a morrer. Eu tenho uma arma. Ei, eu tenho uma arma. Eu tenho uma pistola. Eu tenho uma pistola. Eu tenho uma pistola, cara. Você quer ver minha pistola? Coloque sua pistola. Ok, um segundo. Eu vou colocar minhas pelas pelas pelas. Não tira. Elas eu vou colocar minhas pelas 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 pé. Vamos voar uma pistola! Aqui, mano! Vá ver minha pistola junto! терraira! Olha minha pistola copanagem. Olha minha pistola aqui. Ok, mano. Ok, mano. Ok, ok, mano. Ok, mano. Pessoal, mano. O que vocês estão indo? Ei, pessoal. Então, vamos começar cantando uma música juntos, ok? Para provar que vocês são amigos. Ok, ok, ok. Ok, vamos começar cantando My Little Pony. Ok, você começa, mano. Meu Little Pony. T-Cop. Eu quero que você faça o T-Cop. 1, 2, 3, vai. Eu sou um pequeno... Oh meu Deus, você matou a luz. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Meu Little Pony. Você matou meu Little Pony, b****. Agora você vai ter o... Oh meu Deus, ele está aqui. O que aconteceu com esse cara? Oh meu Deus. Quem matou esse cara? O seu amigo. Ó, tem mais cara do outro. Pessoal embaixo da base. Pessoal embaixo da base. Polícia. Onde? Na terra agora. Polícia, na terra. Deixa eu ver suas mãos. Polícia, na terra. Oficio Mikey, eu estou aqui para... Eu sou o seu novo recrutador. Eu estou aqui para se juntar o... Tem uns caras aqui muito loucos. Vamos entrar na casa dos caras. Oh, f***, mano. Ele vai matar todo mundo. Thank you, officer. Mikey, você tem pessoas que você quer ir falar com. Ele vai matar todo mundo, cara. Oficio Mikey, eu estou aqui para se juntar o Força. Sim, nós estamos aqui para se juntar o Força, mano. Nós fazemos tudo o que você quer, mano. Nós podemos fazer tudo o que você quer. Uh-huh. Ei, officer. Você tem uma montada, você tem um mや de Umberia Bau do Euone para o Força. Sim, o que é isso? Eu estou aqui para virar aqui. Frei para virar aqui para virar aqui. Joco. Obrigado. Eu sou o segundo. areceu,他是 maestro. Certo aqui E Eu tenho uma essa hora. Oすご judgingvoo a Because I'm here to join the Força. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Vocês são os nossos recrutos, hein? Sim, roger isso! Oh, ele está fazendo o Força! Eu posso ter alguém que se juntar na Força? Sim, eu quero que se juntar na Força também. Ok, eu vou me enviar um minuto de classe de parceiro. Ah, tudo bem. Ok, então, posso perguntar algo? Can I ask you something before? Oh meu Deus, você matou isso! Você matou isso! Puxa! Seu amigo shot the guy. Send me a friend of course on Steam. Will you please give me those underwear? You have some questions? Alright, alright. Let the guy talk. What is your friend? What is your name? Send me a friend of course on Steam. My name is TheEvilFudge. T-H-E-V-I-L-F-U-T-G-E. Ok. Move it! Move it! Alright, man! Oh my God! Ok, so... I wanna... I wanna ask you something before. Oh my God! Don't kill us! Don't kill us! I didn't mean to swing. I didn't mean to swing. It was accident. Sorry. Ok guys, so... Alright, awesome. I'm getting you now. Uh... Can I... Can I ask my friend to join the force? Because he... Who is he? My friend is... Uh... His name is Gringay. Can't get him in here right now! Ok, I'm gonna... I'm gonna ask him to join the force. And uh... We can give you some airdroppers or something like this. Ok? Hey, don't! Don't get in here! Oh, ok. Too long! Get out of there! No, man! Respect the guys! Respect the man! You're supposed to do! You're your first son! Ok, man! Ok, so... Ok, wait, 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 wait! Can I ask you something? You gotta... You gotta at least arrest one person! Ok, so we... We fight each other! Islet! We fight each other! And who wins? Can enter the clan? Yes? Or no? Yes! Ok! I wanna fight! Yes! Let's go! Ok, who I can kill you? Andrew! I'm gonna kill you! Yes! It's me! It's me! It's me! It's me, Andrew! It's me! I'm gonna join the clan! Not you, bitch! It's me! It's me! I'm gonna enter the clan! Not you! Don't kill me! Someone kill this guy! It's crazy! Don't kill each other! Ok, ok! Ok! Don't kill each other! Ok! Ok! Kill Andrew! Ok! Ok! Everybody be quiet! Ok! Don't kill me! Let the guy talk! Let the Mike talk! Send me a friend quest on Steve! Right now! Ok! You guys own me, bitch! No crunch! No detours! No delay! Ok! 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 I will not let you out of that room until you send me one! Meu Deus! You guys own me! Hey, man! You guys own me, bitch! Send me one! I sent you! I have something to you, man! What? I have something to you! More bullets here! Wait! No! I just don't want... I just don't wanna... I just don't wanna... I just don't wanna be there, right? Ok, man! Can I stay inside here or not? Can I stay here or not? Yes? Yes or no? Send me in front of us, right now, then! Yeah, I sent you, man! I sent you! Andrew, hello! It's on the list! I want to stand up there, dude! There's a sniper outside, somewhere! Oh, right, right! Oh, yeah! Well, fuck! Go down there! I sent you to the invitation, man! What's happening? Why don't you accept me? You guys ain't punching each other in that little room, are you? It's time to start a shit, man! It's time to start a shit! You didn't just kill someone in there, did you? No! Wooho! I killed them! evidently I killed him! Please do butch... Why wouldn't you let him have a shit druid? Why wouldn't you let him have a damn monster? I killed him, man! I killed him Power! Não esqueça de se inscrever no canal Para continuar acompanhando a série de H111 De outros jogos que tem por aí E não se esqueça de participar das redes sociais Obrigado quem está contribuindo com a Fina da Areia Para o próximo computador Para trazer a melhor qualidade para vocês Então é isso meus amigos, até o próximo vídeo Muito obrigado e um forte abraço